Hoje falaremos sobre o casal top do meio tokenista. Hoje em dia eles são os especialistas mais requisitados. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Wayne de Raymond e Christina Skoll, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os estudiosos que vamos ver hoje são responsáveis por algumas das mais importantes obras de Tolkien já publicadas. São verdadeiros arqueólogos das letras, praticamente sucessores de Christopher Tolkien. Vamos falar um pouco da vida e carreira deles e também das obras publicadas. Wayne Gordon Raymond nasceu em 11 de fevereiro de 1953 em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Foi criado no subúrbio do Brooklyn. Na infância gostava de histórias em quadrinhos, filmes e televisão. Com o passar do tempo foi lendo muita ficção científica e histórias de aventura, bem como astronomia e oceanografia. Em 1975, graduou-se bacharel em artes com honra do Baldwin Wallace College em Beria, Ohio. Em 1976, Wayne recebeu o título de Mestre em Artes em Biblioteconomia, da School of Library Science, na Universidade de Michigan Ann Arbor. De 1976 a junho de 2015, foi bibliotecário assistente na Chapin Library de Livros Raros e Manuscritos, na Williams College em Williamstown, Massachusetts. A partir de julho de 2015, a assumiu como bibliotecário Chapin. Wayne casou-se com Christina em dezembro de 1994. Junto da esposa, foi co-autor ou co-editor de muitas obras de e sobre Tolkien. Foi designer de muitos livros, catálogos de exposições, pôsteres e outros materiais impressos. Wayne Reymond ganhou o Clyde S. Kilby Research Grant do Marion E. Wade Center, do Wheaton College, e já venceu cinco vezes o prêmio acadêmico da Mythopoeik Society. Wayne revelou numa entrevista que começou a ler Tolkien ainda no colégio. Na época, ele chegou a procurar tudo que Tolkien já tinha publicado até então, inclusive os trabalhos acadêmicos. Foi esse interesse em Tolkien e livros que o levou a ter uma carreira como biblioteconomista. Além disso, seu trabalho de descrever toda a bibliografia tolkieniana o levou a conhecer outros colecionadores, inclusive a sua esposa. Foi assim que ele conheceu também outros estudiosos de Tolkien, os editores, membros da família Tolkien e Pauline Baines. Perguntado sobre com quem ele mais se identificava na Terra-média, ele respondeu, Sempre me identifiquei mais fortemente com Merry Brandebuck, não porque ele é um hobbit, mas porque ele é um dos mais organizados e equilibrados personagens de Tolkien. É claro que os leitores devem se identificar com hobbits, que são os nossos representantes na Terra-média, mais do que magos ou guerreiros. E é claro que estou falando do Merry como ele é no livro, não o delinquente juvenil que ele é nos filmes. Cristina Scholl nasceu em 6 de março de 1942, em Bristol, Inglaterra, onde frequentou a famosa Red Maid's School. Em 1961, mudou-se para Londres e trabalhou por 10 anos na junta comercial. Cristina foi uma daquelas pessoas que leu A Sociedade do Anel e As Duas Torres, enquanto O Retorno do Rei nem tinha sido lançado ainda. Ela lembra até de ficar preocupada na época caso Tolkien morresse sem publicar o terceiro volume. Em 1971, Cristina graduou-se bacharel em artes com honras na Birkbeck College, Universidade de Londres, onde estudou História da Arte e História Medieval. De 1971 a 1995, ela foi bibliotecária do Sir John Swain's Museum, em Londres. Tendo casado com Wayne em dezembro de 1994, somente em outubro de 1995, Cristina foi para os Estados Unidos, pois houve um atraso na documentação dela de imigração. Em 1992, Cristina foi presidente da Conferência Centenária de Tolkien em Oxford. Ela já ganhou quatro prêmios acadêmicos da Mythopoeik Society. Cristina nasceu na época da Segunda Guerra Mundial, e já disse em entrevista que se recorda do pós-guerra, as consequências, crateras de bombas e racionamento de comida. Ela sempre foi uma leitora ávida, e na escola de Red Maids, desenvolveu o gosto por História, Literatura, Arte e Teatro. Sendo ambos grandes entusiastas de Tolkien, Wayne e Cristina eram membros antigos da The Tolkien Society. Eles se conheceram pessoalmente em 1983, no encontro da Esmiel de Londres da Tolkien Society, na primeira visita de Wayne à Inglaterra. Como ambos eram também ávidos colecionadores de Tolkien, se ajudavam mutuamente a comprar livros entre um continente e outro, pois ela morava na Inglaterra, e ele nos Estados Unidos. A relação entre eles foi se aprofundando, e em 1992, no fechamento da Tolkien Centenary Conference, em Oxford, anunciaram o noivado. Em 1 de agosto de 2006, Cristina sofreu um ataque cardíaco e precisou ser operada do coração. Isso foi durante a confecção do índice do Companion and Guide, essa publicação sobre a qual vou falar daqui a pouco. Individual ou conjuntamente, Wayne e Cristina têm dezenas de publicações, entre livros e artigos. Eu vou enumerar aqui os principais materiais. Em 1992, Wayne de Raymond editou e fez o design do livreto da Tolkien Centenary Conference. Foram produzidas 500 cópias como souvenir da conferência que ocorreu em Oxford naquele ano. Em 1993, Wayne, com a assistência de Douglas A. Anderson, o mesmo do Hobbit anotado, publicou a mais completa bibliografia comentada do Tolkien. Nessa publicação de 550 páginas, foram colocadas todos os livros, artigos, escritos e até pequenas contribuições de Tolkien em publicações. Várias vezes, Wayne declarou que estava trabalhando numa segunda edição revisada, mas até agora nunca disse quando sairia. Em 1995, Wayne e Cristina lançaram J. R. R. Tolkien Artist and Illustrator, um livro que compila as principais artes desenhadas pelo próprio Tolkien, com muitas explicações e comentários dos autores. Tem resenha desse livro lá no TT nº 63. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Em 1998, foi a vez de sair Roverandom, editado pelo casal toqueenista. Para saber mais sobre essa história, confiram o TT nº 335. No ano seguinte, o casal apresentou a edição de 50 anos expandida de Mestre Gil de Ham, sobre o qual falamos lá no TT nº 365. Esses livros, que foram lançados de forma expandida, além de versões mais antigas dos textos, sempre contêm comentários e notas de Wayne e Cristina. Em 2005, saiu a primeira edição de The Lord of the Rings, a Reader's Companion. É basicamente O Senhor dos Anéis comentado. E para saber tudo desse livro, confiram o TT nº 413. Em 2006, Skoll e Raymond editaram um compilado de artigos escritos pelos mais famosos toqueenistas do mundo, chamado The Lord of the Rings , Scholarship in Honor of Richard E. Black Welder. Essa pessoa homenageada tinha uma importante coleção toqueeniana que foi doada à Marquette University, reconhecida como um dos principais centros de estudo dos materiais de Tolkien. Em 2006, o casal lançou talvez sua obra mais importante até hoje, o The J. R. R. Tolkien Companion and Guide. Um dos volumes trouxe uma enorme biografia detalhada do Tolkien contendo quase todos os dias de sua vida. O outro tem uma série de artigos sobre Tolkien e suas obras também. Em 2017, saiu uma edição revista e ampliada com três volumes. Ainda vamos fazer a resenha desse material aqui no canal. Em 2011, eles apresentaram ao mundo o The Art of the Hobbit, um livro que eu gosto muito. São todas as ilustrações e desenhos que Tolkien fez para o livro, acompanhado de muitas explicações. Tem resenha dele lá no TT nº 229. Em 2014, mais uma edição expandida, agora do The Adventures of Tom Bombadil. É aquela linda edição mostrada no TT Extra nº 18, sobre o box Tolkien Treasury. Em 2015, tivemos o The Art of the Lord of the Rings, nos mesmos moldes daquele do Hobbit. Também é um livro muito bom. Além de todos esses livros, Wayne e Cristina escreveram inúmeros artigos e participaram de outros livros, como, por exemplo, o Tolkien Maker of Middle-earth. Eles foram responsáveis também pela revisão grandiosa feita em O Senhor dos Anéis, edição de 50 anos. Eles corrigiram centenas de erros que havia na própria edição britânica há décadas. Depois, para edição de 60 anos, corrigiram mais outros tantos defeitos. Outra coisa muito boa que o casal faz é disponibilizar gratuitamente no site deles uma sessão de adendos e erratas. Com isso, as correções ou mesmo expansões aos textos dos livros em que eles trabalharam estão lá no site para ajudar quem comprou os livros. Atualmente, Wayne e Cristina trabalham num livro sobre a bibliografia de Pauline Baines, a ilustradora preferida de Tolkien sobre a qual eu falei tudo lá no TT nº 421. Wayne escreveu um catálogo de uma coleção privada de livros de astronomia e pretende publicá-lo assim que possível. Fora isso, eventualmente eles fazem posts em seu blog na internet. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós conhecemos um pouco mais da vida e obra do mais famoso casal tolkienista do mundo. Os livros editados e escritos por eles são essenciais numa completa biblioteca tolkieniana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, que fala sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Música